Olha lá, olha lá o tio Almir, manda um salve aí Olha o pernilongo lá, olha lá, está lá Será que ele está engatado já? Vou lá ver, vou lá ver Olha lá, olha lá a bobalhinha E o leite Pegou no janty Olha aí Certo Vou soltar aqui Vou dar um pause no vídeo Acho que deu cinta não Olha aí Olha aí, nós Não dá medida não, mas vou dar uma olhadinha pra sol Olha lá Aí, fechou Ó, grandão, hein? Pra vida Olha o robalhinha, robalhinha, robalhinha Olha o robalhinha, robalhinha, robalhinha Olha o robalhinha Flechinha? Não Pevinha Aí, ó Bicho manhoso, rapaz Manhoso, manhoso Olha o robalhinha É, vinha pra vida Todo filhotinho Dele É nóis PKF Todo mundo O robalhinha Tá vivo, viu? Fecha aí Solta aí, espera aí Ó Alguém já viu Um robalho Acabou de nascer? Tá aqui Vida Aqui, ó Mais um, hein? Mais um Jumpzinho aqui Matando a pau, rapaz Fizendo de robalho Vai aqui Invertaram Beleza? É nóis, GKF Vamos soltar aqui Vamos, ó Ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Ó Ó Ó Ó Ó aí, ó Mais um No two bait, hein? Cadê o amiz? Ó lá, ó lá Aqui fica mais fácil de ver É... Beleza? É nóis, hein? Vamos soltar Dá uma olhada na situação do rapaz Eu vim pra esse lugar aqui faz uns dez minutos Oito, dez minutos Tá na mesma posição lá, cara Às vezes ele solta a isca Às vezes fica panoando lá, olhando pro céu Eita que bris, né? Vou chegar mais perto Deve estar dormindo Tudo bem aí, Binho? Tá dormindo? Ó lá Montou a cabeça rapidinho, vê? Tá dormindo, mano Sabe aquela pescada que a gente dá na fusão, mano? Tá dormindo, cara Bordabinho Bordabinho Aqui de bait, na área E... Vem de dois, né? Vem de dois aqui Um E dois Ops Calma aí, calma aí Que ela vai aparecer Um e dois Aqui Aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Tchau! Opa, perdi outra Ao vivo Vou mostrar que não é fácil Sabe que é fácil que ele dá? Aí, ó Tá lá Vem, vem Filhotinho já acabou Tá aí Tá aí Tá aí Fumou Vem, 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 vem Opa! Falei que ia sair um ao vivo Ó, é filhotinho aqui Tá bem Olha aí Boletinha Olha só o tamanho desse boleto Ó Reto guia de... Vai aqui, rapaz Ó Esse aqui é do bolão, hein? Que medo aqui Oi, gente Oi, gente Ó Tamanho desse boleto Ó Tamanho desse boleto Ó Olha só Muito bom, hein? Não vou soltar não Eu acho que já tá bom de boleto Olha aí Nem fiz força Olha aí Olha aí Olha aí, tem? Nois Olha lá Eu falei que eu já era de boleto Falei, falei Esse aqui Vou ter que pegar Olha aí Vou ter que pegar o alifaxe pra pausar Cortando, cortando Olha lá Olha lá Ô, rapaz Só tomou os altos Olha o tigre É Mais um boletinho tigre Vai pro tigre Bele? É nóis Opa, aqui é o vivo de novo Mais um Mais um Hoje é dia dos boletos, rapaz Vem Hoje o foco é o boleto O foco é boleto Olha lá Deixa a tela Virar um bicho Ninguém conhece o Robagri? Prazer Vou soltar o bicho aqui Vamos aí Eee Vem que tiozinho Vem que paque Tchau Olha os peixinhos do Almira aqui Que sai de tudo Não, mano Mas vou soltar, tá? Esqueci de filmar a soltura Olha, essas filhotas do Almira aí Ó, beleza Vou soltar a bicha aqui Se der, né? Porque ela tomou duas mãos na ousada por mim Ah, vai dar sim Vai dar sim Tchau, tchau Olha só Olha só Nem de roubar o Libaiacuvi Homem, hein? Não é só disso Popfish Nossa, não é o popfish Vou soltar o bicho, né? Opa Opa Ah, solta Aí, aí, aí Uhuuu